Música Olá meus queridos amigos, bem vindos ao nosso canal Animal TV Antes de começar o vídeo, eu quero pedir o seu like Que vocês se inscrevam aqui no canal, que ainda não é inscrito Divulguem bastante, o canal está crescendo muito Então passem para os amigos, primos, irmãos, parentes Eu quero responder muitas perguntas, gravar muitos vídeos ainda Tantas perguntas, tantas pessoas que pedem vídeos variados sobre a natureza, sobre os bichos E eu quero fazer tudo isso aí Então eu agradeço o crescimento do canal, toda essa participação, os comentários, enfim Quero falar bastante sobre o nosso querido planeta Terra, nossa casa Que é a casa também de muitos bichos Inclusive dessa águia que eu vou mostrar para vocês Uma das mais fortes e mais belas do mundo A águia das Filipinas Música Ela também recebe o nome de Grande Águia Filipina E a águia pega-macaco Isso por causa dos relatos dos habitantes nativos Que diziam que essa ave caçava somente macacos Mas estudos e pesquisas mostraram que ela come também outros animais Como colugos, calaus, cobras e lagartos monitores Música Suas penas são marrom e branca Tem também uma linda crista de penas diferenciadas Que ela deixa arrepiada em alguns momentos Música É uma ave enorme Geralmente mede de 86 centímetros ao metro e dois de comprimento E pesa 4,5 quilos a 9 quilos Música Estudos realizados no ano de 1919 Indicaram que essa águia tinha como parente mais próximo a arpia Que é a da América do Sul Mais um estudo mais recente do ano de 2005 Analisou o DNA desses animais E comprovou que eles não são parentes próximos Música Sendo assim, a águia das Filipinas Foi incluída na classificação científica Na subfamília Sirtsetine Nesse grupo, as águias tem como característica em comum Viver somente na África e na Ásia Também, a maioria das espécies São especialistas em caçar serpentes Praticamente a única exceção São as águias das Filipinas Música Assim como outras espécies de águias As fêmeas são maiores que os machos Dependendo da espécie Pode ser até 20% maior do que seu parceiro No caso das águias das Filipinas As fêmeas são 10% maiores que os machos Música O peso máximo das águias das Filipinas É superado por outras duas águias A arpia e a águia marinha de Steller Música Essa magnífica ave Vive somente nas Filipinas E pode ser encontrada em quatro ilhas principais Em Luzon, Samar, Leite e Mindanao O maior número de águias vive em Mindanao Entre 82 a 233 casais reprodutores Apenas seis casais vivem em Samar Dois em Leite e algumas águias na ilha de Luzon Ela é a maior predadora das Filipinas Não existe outra espécie mais potente Que a águia das Filipinas em toda essa região Um casal reprodutor Precisa de uma grande variedade de presas Para criar um filhote com sucesso Por isso elas precisam E dependem muito da preservação de sua casa Que são as florestas tropicais das Filipinas Seu vôo é rápido e ágil Mais parecido com o dos falcões Que são aves de rapina menores Do que das grandes águias Como eu disse, a águia das Filipinas Foi sempre muito conhecida como caçadora de macacos Mas estudos mais aprofundados Provaram que ela caça muitos outros animais Até porque as Filipinas não tem uma grande variedade de macacos Os únicos dois macacos nativos das Filipinas São o macaco filipino de cauda longa E o macaco comum de cauda comprida Ambos subespécies de um macaco chamado Macaco caranguejeiro Mas isso não é verdade Ela não caça só macacos Assim como a maioria dos predadores A águia das Filipinas é uma oportunista Ou seja, ela caça os animais que são mais fáceis De serem capturados E os que são mais abundantes Ou seja, os mais comuns na região que ela vive Muitos restos de animais foram encontrados em seus ninhos Desde presas bem pequenas Como um morcego que pesava 10 gramas Até um veado pesando 14 quilos Suas presas principais variam de ilha para ilha Dependendo da disponibilidade de animais Aliás, as ilhas tem diferentes espécies de mamíferos Por exemplo, os lêmures filipinos São as presas preferidas das águias da ilha de Mindanal E esses bichos não existem na ilha de Luzon As principais presas caçadas na ilha de Luzon São macacos Algumas espécies de aves Raposas voadoras Ratos gigantes Que é uma espécie que pode pesar de 2 a 2,5 kg E répteis Como grandes cobras e lagartos Em algumas regiões As raposas voadoras chegam a 90% da dieta das águias Em geral, as presas mais comuns São as civetas asiáticas Elas representam 12% da dieta das águias Na ilha de Mindanal Também macacos Esquilos voadores Morcegos Ratos Aves Cobras e lagartos Já foram registrados também alguns animais domésticos Como porcos jovens e cães Os métodos de caça são variados Às vezes, a águia fica imóvel em um poleiro Observando os animais nas árvores ou no chão da floresta Quando algum se distrai Ela mergulha com um voo rápido e certeiro Outra técnica é descer de um galho para outro Procurando uma possível presa Caso chegue perto do solo sem caçar Ela volta para o alto das árvores E reinicia sua técnica de captura Às vezes, o casal sai para caçar Em conjunto E utiliza uma técnica de parceria Principalmente para capturar macacos Uma das águias fica empoleirada Próximo dos macacos Distraindo e chamando a atenção dos primatas Enquanto isso Outra águia voa por trás E ataca um dos macacos É uma tática perigosa Já que os macacos são grandes e pesados Chegando próximo de 9 kg Praticamente o mesmo peso das águias Já foi registrada uma águia Que lutou com o macaco macho adulto Durante o voo Os dois caíram no chão da floresta E a águia teve uma fratura na perna A fêmea de águia das Filipinas Fica pronta para reproduzir A partir dos 5 anos de idade Já os machos somente aos 7 anos São animais que nós chamamos de monogâmicos Ou seja O mesmo casal fica junto Para o resto da vida Eles não se separam E não existem traições Uma das águias Somente vai procurar outro parceiro Se ficar viúva Se o macho ou uma fêmea morrer O outro vai procurar um novo parceiro para viver O namoro das águias É bastante interessante Elas voam em conjunto O macho persegue a fêmea Eles mergulham em alta velocidade E às vezes tocam suas garras em pleno voo O ciclo completo de reprodução Dura 2 anos Desde o namoro Construção do ninho Incubação do ovo Criação e independência do filhote O ninho é construído com galhos e folhas Sempre em árvores grandes Com pelo menos 30 metros de altura O casal geralmente utiliza o mesmo ninho Muitas vezes Se o filhote morrer Geralmente o casal vai botar somente no próximo ano O ovo é incubado por 58 a 68 dias aproximadamente E tanto a fêmea quanto o macho o choca Mas é a fêmea que fica mais tempo no ninho O casal se reveza durante as caçadas Trazendo alimento para o filhote Já foi observado também Um cuidado muito legal Muito especial Com o seu filhote Os pais Protegendo o seu bebê Dos raios de sol Ou da chuva Abrindo suas enormes asas E utilizando elas Como se fossem um guarda-chuva Isso acontece principalmente Nas primeiras 7 semanas de vida Do filhote Os cuidados com o filho Duram até os 20 meses Caso não tenham muitas presas para caçar O casal pode não reproduzir Aguardando o próximo ano Como vimos A reprodução dessa espécie não é fácil Conforme vão se desenvolvendo Os jovens começam a treinar Suas futuras caçadas E seu excelente voo No ninho E nos galhos próximos Foram registrados Segurando pedaços de madeira Com as garras Simulando uma caça Se equilibrando Usando suas asas e cauda Colocando a cabeça Em buracos nos troncos Atacando objetos imaginários Para praticar uma caçada Se pendurando de cabeça para baixo Para desenvolver o equilíbrio Entre outras atividades Como os pais nunca estão próximos Quando isso acontece Aparentemente Eles não são grandes professores Dos filhotes Com aulas de voo Ou de caça A expectativa de vida De uma águia selvagem É estimada de 30 até 60 anos Uma águia das Filipinas Viviu 41 anos No zoológico de Roma E já era adulta Quando chegou ao zoo Outra águia viveu 46 anos Na cidade de Davao Nas Filipinas No entanto Acredita-se que as águias selvagens Têm uma vida mais curta Do que as que vivem em cativeiro Infelizmente Essa espécie está bastante ameaçada De extinção Principalmente Por causa da derrubada Das florestas tropicais Das Filipinas Isso acontece Por causa da extração da madeira E expansão da agricultura Outros fatores importantes A poluição da água Principalmente O agrotóxico O veneno Que é utilizado nas plantações Que acabam contaminando Muitos animais Que comem essas plantações E esses animais Que são presos Da águia Acaba contaminando A águia das Filipinas também A mineração E a caça Dessa espécie belíssima A primeira nascida em cativeiro Recebeu o nome de cabaião Foi solta na natureza No ano de 2004 Em Mindanal No entanto Ele foi acidentalmente Eletrocutado Em um poste de alta tensão Em janeiro de 2005 Outra águia Foi libertada Em março de 2008 Mas foi baleada E comida Por um morador Da região Pouco tempo depois Hoje Existem próximo De 180 A 600 águias selvagens Um número baixo Para sua preservação Uma organização Chamada Fundação Da Águia das Filipinas Situada na cidade De Davao Se dedica A proteção Dessa espécie Das florestas Que ela vive Essa organização Criou com grande sucesso Águias em cativeiro Por mais de uma década E realizou A primeira reintrodução Com sucesso De uma águia Na natureza Essa organização Tem 36 águias Em seu centro Das quais 19 foram criadas Em cativeiro O contato com humanos É mínimo E os animais Quase não veem Uma pessoa de perto Até os filhotes Que são incubados Artificialmente Quando os pais Não alimentam o bebê São alimentados Pelos biólogos Com um boneco Imitando uma águia adulta Para que o filhote Não crie vínculo Com pessoas E por que isso? Se a águia crescer Achando que as pessoas São do bem E não oferecem perigo Depois de solta Na natureza Ela poderá se aproximar De qualquer pessoa E muitas vezes Essa pessoa Pode ser um caçador Ou alguém Que não vai pensar Duas vezes Em dar um tiro Ou capturar o animal Muitas pessoas São totalmente contra Animais Em cativeiro Mas vejam Como o cativeiro Bem planejado É extremamente importante Para a proteção De espécies Um bom exemplo Essa fundação Essa organização Que trabalha Com as águias Das Filipinas Lá nas Filipinas Então eles reproduzem Os animais E os filhotes Podem voltar A serem reintroduzidos Na natureza Isso é bastante importante Para dar um reforço Aos animais Aos poucos animais Que existem Nesse ambiente Todos esses cuidados São muito importantes Para a reintrodução Criação em cativeiro E soltura Dessa ave Na natureza E é isso aí Meus amigos Gostaram da águia Das Filipinas Para mim Um dos animais Mais lindos Do mundo Se você também gostou Deixe seu like E seus comentários E não se esqueça Se inscreva aqui No canal Animal TV Tchau meus amigos Até a próxima E se inscreva no canal